Boa noite, acabou agora mesmo o dia 1 do torneio de Troia Summer Tournament. Ao um lado tem o chico-meiro Nelson de Matos e ao outro lado tem o segundo em fichas, que é o Nuno Ribeiro. Nelson, este dia comeu-te bem, estiveste altos e baixos, como é que foi o teu dia? Não, não, este é o meu primeiro torneio, eu tive muita sorte, as cartas calhavam e tive bons adversários, mas, pá, quero contigo. Estás a apontar para ele, ele é fraquinho, eu não sei como é que ele fica com isso como gajo. Nelson, tens alguma mão que tu te lembres que seja a segurança social para tu chegares a este grupo? Foi a mão que eu disse que nem vi, e vi, pá, nem o que vi, e fiz mal, e estes dois pensamentos. E aí entregaram-te ali e ganham-se a pessoa. 50 mil rígios no fundo, 100 mil rígios. Sim, senhor. Vou passar agora aqui para o próximo. Ao pior, sim, ao pior. Não é a tua primeira experiência, mas ele está farto de ir para chegar aqui. Muito tranquilo. Ele é o grande. Para segundo lugar, acho que... Tiveste assim alguns momentos mais... Sim, tenho que ir para o segundo lugar. Não parece que estou às três da minha. Já tinha cartas, acho que eu começaram a ir novos, tenho com o top-off-off-off, tenho jogado um bocado trinfoado, perto de um ali bastante fichas. Depois estou, numa jogada a seguir, tenho dois jogadores no top-off-off, não tenho mais, não consigo largar, porque me preparo com a liga bastante fichas. Fiz o meu primeiro jogador e automaticamente fui para a mesa deste senhor, o grande, onde começa a me entregar bastante fichas. Portanto, dá-lhe a desfrutar de um fome, joga-me, se corre-me, se corre-me, se corre-me. Quando depois eu acabo sendo de um grande amigo, tenho capas, vou passar a fazer paletes, tricados no top-off-off-off. Fazer, 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 fazer. Fazer. É mesmo. É mesmo. Olha, Nelson, vou-te soltar, só para terminar, porque me quiserem só para fechar. Queres mandar-te para nós lá para cá, algo especial, algo do assunto que é da praça? Vejo especial, olha, só queria dizer que este é um bocadinho, com ótimo resposta que foi, estou a adorar a experiência, e eu vou-me dar-lhe. Eu quero mandar uma prevenção ao pai. Vai, vai, vai. Devias estar aqui connosco. Isto está muito bom e não devias ter ficado aí. Gordilho está a pedir para avisar amanhã. Ok? Tá, tchau. Ok, pessoal. Foi este o dia 1. Eu espero com amanhã a partir das 16 horas, o dia 2. Fiquem com Nelson Batts, Bruno Ribeiro, mais os outros todos. Amanhã. Tirem o perco do ar, se não importa, qualquer tempo não. Ok? Até amanhã. Tirem... Para o testo. P ingredients for delle Навertionadeção. Tirem...